E agora já não está, está o de 43DM caralho Mas não compre, as coisas ainda se foda Já se pensei bem em comprar, 43DM não dava nada a mal, já dava para essa fase É que eu já sei que vou precisar de uma bambu Eu devia ter comprado aquela jarra, não acho que A quanta ficou esta? Ficou esta ou não? 1200 Está fixe Sim, foi um erro Olá a todos, sejam bem vindos, o meu nome é Tolunia Estamos aqui para mais um episódio do servidor Aurora, do servidor Emerald Aurora Estou aqui a apresentar o meu char, o meu segundo char Basicamente o irmão aqui do Tolunia Decidi criar então o Savitar, apresento-vos o Savitar O nosso Sura Magias da série de Regressa ao Metting No servidor Emerald E o recomeço, ou seja E basicamente isto é também uma recriação do Tolunia, do velho Tolunia E eu decidi, desta vez, não ter o Andy e sim um Sura Porque vamos fazer dois chars que são iguais, com os mesmos equipes E um deles basicamente será então Magias ou outro Armas Mas ambos funcionam com o mesmo equipo E estamos aqui a selecionar Sura Magias Isto é um momento muito fixe para mim Vocês um dia vão ver eu pegar nestes clipes e mostrar o início deste char Porque este char vai ser um char fortíssimo Escrevam isto Espírito de Chama Brutal É uma das skills mais porreiras que o jogo tem, na minha opinião E vou também optar aqui pela Proteção Sombria Eu prefiro de Chama é só para dar uma chamada em alguns mobs também em Autocaça E a Proteção Sombria não vale a pena falar sobre ela Bom, estamos aqui quase a nível 50 Olhem para isto É muito bonito Já está a M1 E a Proteção também já está a M A Proteção Eu creio que ela seja tão boa ou melhor como o Receio Pelo que eu vi de algum pessoal E ainda está muito... Lá está Não é assim uma coisa tão explorada Sura Magias nunca foi assim tão explorado por ir além em PVM Eu quero levar as Sura Magias para PVM a sério Mesmo tendo o Sura Armas que vai ser muito melhor Eu vou também fazer conteúdo de PVM E tentar alavancar o máximo possível de firmeza com este char Ok? Ser mesmo forte e respeitado E ele agora está bastante poderoso, como podem ver Olhem só Vou pôr agora o Espírito de Chama E também a Proteção Sombria E vou puxar uma bela de uma capa Com bandidos, com tudo Olhem só esta máquina Ah, a build vai ser também com um ataque-chama Ok, malta? Eu quero colocar ataque-chama porque é uma skill muito poderosa Ela tem bastante dana em área E um cooldown pequenino Então sempre para atacar ali com o foguinho do Espírito de Chama A atacar aleatoriamente Com a Proteção Sombria E a dar aquela proteção básica Mais o ataque-chama vai ser brutal Uso também Ali o que está num Como é que se chama? Acho que é ataque-obscuria Ou a escuridão E o outro vou usar para chamar mobs Ou assim Espírito de Chama também continua a chamar O problema é que esta porcaria bebe para carasso Isto vocês têm que levar literalmente 1.3 1 terço de potes azuis E o resto é de potes fermeiros Mas pronto Se a evitar a mandar aquela pinta Vocês vão ver agora como é que ele vai acontecer Aqui estou a tentar colocar aqui uns colares para mais 8 Que por acaso me vão dar alguma dor de cabeça Este é o colar que eu fulei E vamos tentar colocá-lo mais 9 Ele é um colar que me está a dar bastante trabalho Estou a gastar aqui bastantes pergas dos ninjas que eu queria até 40 Para quê? Para eu rodar itens com os rodares de 40 E também ter pergaminhos para tentar alguns itens que são necessários É Falha mesmo bastante Pergaminhos B Costumam falhar Pelo menos na minha mão Falham bastante E Pá isto aqui nem sei o que posso dizer Reparei aqui nesta zodíaco No chat E pronto É bizarro Não há nada a dizer não é? Bom Temos aqui uma tentativa perreira de armaduras Aqui foi uma boa saga Para tentar ter uma armadura mais 9 Porque a defesa é muito importante Principalmente agora com o seu magias E a nível baixo Claramente no V2 o fogo é muito importante também E depois o lighting e o vento acaba por ser muito mais importante Do que propriamente a defesa a nível mais alto Aqui tive uma boa sorte para tentar pôr mais 8 Que acho que meti este 3 salvo erro Não meti 2 ok Assim tenho 2 É bastante bom também E Vamos lá ver o que é que vai acontecer Felizmente esta menina falhou Eu não sei se fiz bem Usar aqui o perga B Sinceramente A verdade é que Ele falhou com o perga B Agora vou tentar novamente E vamos ver o que é que acontece Estar a gastar os pergas B Os Os pergas dragão Epá não sei Mas pronto o que importa é que Eu estava um bocado Um Choco a nível de defesa E a armadura foi colocada a mais 9 Bem Agora estamos aqui a ler alguns Receios Porque eu entendi que a lamina Além de estar a 30k para capa Para já não faz aquela diferença E o receio sinceramente É uma grande skill para usar Porque estão em paz Estão a masturvar Simplesmente estão a masturvar a malta E estão a um preço bastante bom Então o receio é para um pá gruta Eu decidi que era uma boa oportunidade Recolher aqui os chapatos do vento Que dão imenso jeito Já agora esta pulseira aqui Eu acho que não faz assim muito sentido Ela estar a mais 1 Portanto Aquela rapidez de ataque básica A ser aprimorada Não me custa nada Aqui está De volta à saga Este colar aqui Deu-nos uma bela dor de cabeça Malta Eu acho que tentei Eu não gravei tudo Mas uns belos 50 pergaminhos B Pronto Isto aqui Tinha ali uma reviravolta Em que ia mais 7 Depois ia outra vez Para mais 6, 5, 4 Pá E lá está Teve vir aqui O nosso grande herói do canal Savitar E lá está E lá está Um barrisco Boa Boa Meti um colado de madeira maior Boa 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 B Boa O Agora abrir o mapa acho que se dá para perceber. É a famosa tortura da missão do cavalo. Porquê que eu não posso dançar? Quem está para mudar para a Amadura e andar rápido outra vez? Eu não me lembrava das danças já. Traz aos mentais. Entrar no casamento. Como é que é assim? Assim faz-me lembrar os natais de 2012. Isto é merda, tem mais decenas para liberar. Com preferência, Pepe, nem imaginas. Que diferença vai fazer no jogo agora? Mano, sabe-me mesmo bem. Filha da puta que nem sou. Ai, até vou ficar mais uma hora. Vou fazer mais lascas. Agora é que vais dizer se tenho mesmo que fazer lascas, pá. É aquele que ligo. Deu o que ligo. Pesado. Mas vou fazer mesmo. Até porque tenho aqui algumas raras. Pode ser que... Pronto. E agora... Pois é. E por acá. Estamos a abrir umas luarzinhas. Acho que isto aqui foi o máximo que eu consegui fazer. Eu nunca consegui apanhar um dia de luares que é todos os sábados. Acho que sou eu. Básico. Sai muita tralha. O melhor disto são as bênçãos mais tarde. Os quintos extras. Pergas dragão. Pronto. Pergas normais. Mas é a maioria sempre lixo. A intenção seria sacar quinto extra. Uma vez estava a precisar bastante. E isto aqui já sabem que é o padrão. Abrir os cofres para sacar a medalha do herói. E também vem ali de colateral. Um ADD. Um rodarzinho. Aqui está a medalha do herói. Aqui era a altura de parar. Foi na altura em que estava a tentar opar o salvitar para 54. E voltar a passar os cofrezinhos para outro char. Este evento aqui tem havido sempre. É um evento que eu tento produzir muito. Muito cofre. Para ficar de reserva. E tudo o que sai dá jeito. Mesmo sendo podes verdes. Pronto. Furar. Críticos. Bem. Agora fiquem com o clipe da minha chegada a 75. Estamos aqui a nível 75. E neste preciso momento eu já formei bastante neste nível. E estava à espera de conseguir gravar. Neste momento posso gravar e posso então abrir a minha caixa de nível 70. Enquanto aqui a arma eu ainda não recolhi. Faltam 3 dias para acabar a de 50. Eu recomendo sempre vocês usarem as armas a partir de 50. Ok. De 50 até ao fim. Neste caso eu tive mais ou menos 7 dias a 50 e tal. Entretanto nesses 4 ou 5 dias eu pei para 75. E sobrou-me aí uns pouquinhos dias para usar o furi dela. Por que não? Ela já dá um bom dano. E 25 DM com 45 pelo ataque eu acho que é bastante bom. Bom. Aqui. Bem. Está na altura de abrir aqui o nosso cofrezinho. E mais tralha. Temos aqui imensa tralha mesmo. Isto tudo. Nós recebemos mais poções para andar rápido. Mais uma luva. Daquela que junta com a de Matt Ingequeston. Bem. Temos aqui uma carrada de coisas. Eu nem sei o que lhes fazer. Isto aqui está a estorvar imenso. Eu tenho que gastar isto aqui. Isto aqui também. Que é só uma unidade. Bom. Recebemos aqui também exercismos. Rodares. Ok. Isto são rodares V. E... Os adicionares V ou na questão. Podem ver. Mais majores do herói. Bem. Este cofre é muito muito produtivo. Eu gosto bastante de o receber. É sempre aquele cofre de emoção. O que eu estou a pensar fazer é controverso. Sim. Mas até pode dar certo. Então. Eu sinto que é produtivo folar um item nível 8. Porque ele vai menor facilmente. Uma vez que tem dois extras. E também. Quero folar aqui um tigre monge. Porque ele já tem um extra. E eu preciso ter demónios imune para ir para 90. Ok. Também daria para folar Evans. Só que eu acho que é complicado. E para o que ele me vai dar agora. Não é tão bom. São extras que são mais crues. Enfim. Calhe-me o que calhar. Não vai mudar assim muito. A não ser vindo demónios. E aqui. A vida e tal. Os críticos. Ou aqui. Tipo. Placiar. Alguma coisa pode vir a dar jeito. Mesmo que não me calhe para agora. Então malta. Bora lá fazer isto aqui. Temos aqui. Temos aqui uns 500 extrazinhos. E tal. Está tudo bem. Estamos amparados. E agora é rezar para que as coisas corram bem. Temos aqui outro rodar B. E isto vai ser divertido. Eu gosto bastante de fazer isto. Principalmente em vídeo. Bom. Começamos então pelo colar. É pá. Não me julguem. Eu vou ter mesmo que colar. Isto vai andar a jeito para a gruta. Já tem dois extras. E isto vai me fazer eventualmente poupar. Já falhei um. Acertei um. E acertei outro. E agora será que acertamos três seguidos. Um acertou. Dois acertaram. Ah. Bem. Para rodar B. Na minha opinião. Ter quase este folado e este folado. Está muito bom. Está muito bom. Então isto daqui vou guardar. E amanhã vou precisar me dar a do herói. E eu gosto bastante de abrir só os cofres quando preciso de me dar a do herói. Ou seja. Quando esta acabar. Eu vou abrir os cofres. Com a intuição de me sair ou adicionar. Se não sair. Por exemplo. Se a me dar a do herói. Eu vou parar. E só no dia a sair. E se eu puder ter uma me dar a do herói todos os dias. É o que vale a pena. Porque isto dá um boost brutal. Para fazer um bom farm. Que esse bom farm. Também posso comprar baixas e fazer um adicionar. Ou juntar dinheiro para mim. Então não compensa. A me dar a do herói é sempre muito produtiva. E acho que é à toa. O facto de termos cofres que podem sair a me dar a do herói. E estarmos a abrir já com ela. Com a possibilidade de sair em duas ou três. É mandar medalhas do herói fora. Que é um item bastante produtivo. Então. Neste takezinho. Vamos então acabar aqui de fular. Este colar. Falhou. Aqui o quinto extra complicado. Acertou. Ok. Eu hoje estou a ter bastante sorte. Certo. Adicionar os B. Estamos a falar de adicionar os B. A qual. Fulei aqui um colar. Que tinha dois extras. Ou seja. Acertei dois. E aqui acertei mais dois. De seis. Ok. Ou seja. Falharam só dois. Bem. Vamos lá então rodar aqui. Opa. É assim. Eu estou naquela. Porque o atordoar. Dá sempre um bocado de jeito para o PVM. E como eu não tenho nenhum colar com vida. Em todo caso. Não é um bom colar. E eu tenho aqui alguns rodares. Eu não sei se. É. Eu acho que é capaz de ser melhor rodar. Sinceramente. Até esta pulseira eu devia rodar. Mas. Enfim. Vamo lá. Não devida. Ah. Isto aqui é para rodar. Sem dúvida alguma. Continua mal. Epá. Eu não queria gastar mais que metade dos rodares que eu tinha aqui. Epá. Pior ainda. Epá. Também estou à espera do quê? Isto com vida. Não pode vir grande coisa a não ser vida e tordoar. Vida e críticos. Mas. Pá. Gruta já lá está o lightning. Então também. Acaba por ser um bocado a fazer isso. Ok. 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 Calma. 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 o My9. Epá. Vamos rodar aqui o Tigre Mons. Mal conseguimos sacar aqui um adicionário. Epá. Nice. É. Ah. Tigre Mons fulado malta. E vamos aqui rodar. Nada de jeito. Quer dizer vá. Um mundozinho. Mas pronto. A nossa ideia é sacar demónias. Chega. Pior ainda. Aí vai. Estou a ver com nós. Não estamos a ter sorte a rodar. Portanto. Tigre Mons ficas por aí. Mais tarde consigo. As famosas caixas da cria. É verdade. Eu já abri muitas. Eu já perdi a conta. E não consigo ter a porcaria de um selo do porco e do cano. Pá. Não dá. Lascas malta. Lascas é uma coisa que tenho feito bastante agora. Tenho feito cerca de 20 lascas a 25 por dia. Nesta fase aqui do boneco eu precisava de fazer ao máximo. Porque o meu Yang máximo que eu tinha era sempre um One. A qual ia embora em questão de minutos. A tentar melhorar coisas do boneco. Porque ainda estava muito muito fraco. Realmente muito fraco. E mal comecei a fazer lascas. O meu char evoluiu bastante. Porque com uma rubia é logo dois vãos e meio. Entre outras também valem bastante. Mas pronto. Desta vez não correu bem. Mais uma vez. Abri sempre aqui os belos cofres. Na tentativa da medalha do herói. E já sabem. O fiado acréscimo é sempre muito importante. Aqui também saiu aqui um ADDzinho. Que na altura. Foi essencial para. Para fular o tigre monge. Bem. Meus caros. Por este vídeo. É tudo. Termino aqui com o Savitar. Já a mostrar o que está a acontecer neste momento. Ele está já a 54. O objetivo era este. Ler aqui três skills. Está com. O ataque chama M3. E esqueçam. Ele é bonito. Admitam. Espírito chama M2. E a prot M3. Estou muito contente por ser sobre magias. E também sobre armas. Eu estou mesmo. Mesmo motivado. Vocês não têm ideia. Isto é literalmente o melhor servidor que eu já joguei até hoje. Tiremos. Tirando obviamente os antigos. SLNL. Geos. Stay Uranus. Pronto. Isso aí foi acima da média. Mas não tem a ver com os servers. E sim com a fase. Era uma fase que o Metin era diferente. Tanto na nossa vida. Como para a nossa idade. Como também o tempo que o Metin tinha. Ainda estava no wipe. Ainda era um bocado recente. E pronto. Isto aqui é um server muito diferenciado. Eu acredito vivamente que. Está a ser das minhas experiências que eu estou a ter. E digo isto porque sinto que não preciso mesmo. Juminamente. De pôr. Metade. Nem metade. Aliás. Metade é elogio. Do dinheiro que eu meti antigamente neste jogo. Para não falar que o tempo. É menor. E o tempo que eu invisto além de ser menor. Tem muito mais retorno do que antigamente. Há muita coisa boa para fazer. São meia noite. Neste momento é meia noite. Antigamente havia lojas aqui. Ok. Para quem não sabe agora em qualquer server. Por não ter lojas aqui na cidade. Está sempre vazio. O server tem imensa gente. Em cada canto. Isto é meia noite. Isto aqui às 21 está abarrotado. Isto não é normal. Acreditem que não é. Há tanto motivo que eu posso dizer. Que até se torna chato. Porque estou sempre a repetir. Mas. Fico triste com alguma malta. Lá está. Voltou bastantes pessoas. Mas não é toda a gente. Somos mais ou menos. 4 ou 5. Bastante ativos. A nível de conversa. A nível de. Coisas entre guild. Nós estamos a ocupar juntos. E isso é a essência do mapping. Eu gosto muito disso. Fico com pena de não estar a jogar com toda a gente da guild. Lá está. Nem sempre é possível. E que alguma malta não tenha voltado. No vídeo de hoje. Vocês tiveram então a oportunidade de ver aqui. O início do Savitar. A evolução dele. Algumas coisas. Ou seja. O resumo da minha anterior semana. Um pouco de tudo. Um pouco do que aconteceu. Como se fosse meio que um jornal. Notícias da minha semana. E também a novidade do Savitar. Além do Talúnia. A 75. Bem. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Uma numa Talúnia. Fiquem bem. Grande abraço. Sim meu deus.